A gente sabe que o Estúdio Ghibli é muito famoso e não é a primeira vez que a gente vai falar dele aqui no canal, né? E nem sobre filmes e animações japonesas. Esse é mais um vídeo do Especial Japão, que a gente vai falar quais são os filmes superestimados pelo público. Então, assim, quais são os filmes que eles são bons, tá? Eles são bons, mas que o público joga lá pra cima como se fosse a melhor coisa, a melhor produção do Estúdio Ghibli, enquanto não é. É, pelo menos na nossa opinião a gente não acha isso. É, e se a nossa opinião acha isso, muito provavelmente isso seja um fato. Brincadeira, gente. Mas, pra quem não me conhece, o nome é Iago Souza. E o meu nome é Irwin Souza. E esse vai ser o vídeo de hoje, a temática de hoje. Então fica aí, porque esse vídeo é polêmico demais, né? Sim. Bom, e pra gente o filme mais superestimado é Meu Amigo Totoro, né? Uhum. Ele é um filme que... Ele é um filme bom. Não tô falando que ele não é bom. Mas, ele... Ele não é o melhor, entendeu? Ele também é o melhor. Eu acho que as pessoas dão muita bola pra ele, porque ele é a imagem do Estúdio Ghibli. É, ele é a logo do Estúdio Ghibli e é o Totoro, né? É. Eu acho que assim que ele lançou, ele deve ter sido muito famoso e colocaram ele como logo. Mas, eu não acho ele como o melhor filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que tem filmes que são melhores e que tem mais coisa por trás do que esse. Exatamente. Tenho que concordar com você. Eu assisti esse filme e ele tá longe de ser um dos meus favoritos. Na verdade, ele tá lá embaixo na minha lista, assim, quase um dos piores. Porque eu acho esse filme muito chachinho. Eu não vejo a história dele tão interessante, os personagens tão interessantes quanto outras produções do Estúdio Ghibli, tá, gente? Novamente, não é. Não tô falando que esse filme é ruim. Até porque a gente tem, literalmente, um gato ônibus. E pra mim, isso é incrível. É incrível. E o Totoro mesmo, como personagem, ele é interessante, né? Essa mitologia toda, do Japão e por aí vai. Eu gosto disso. Porém, é fato. Esse filme não é tudo isso quanto as pessoas alegam. Bom, e o nosso top 2 superestimado é... A Viagem de Chihiro. Ele é um filme bom e também foi um dos primeiros filmes do Estúdio Ghibli que a gente viu. Mas eu acho que nele é um filme muito diferente dos outros filmes do Estúdio Ghibli. Ele não tem uma pegada tão leve. Ele tem uma pegada mais ação. Mais frenética, né? Mais frenética. E eu acho que o Estúdio Ghibli, ele tende a ser um pouco mais calmo. É por isso que eu acho que ele é um filme tão diferente. Ele não é ruim, mas ele é diferente. Eu acho que ele é muito hiperestimado. As pessoas colocam muito o bola dele lá pra cima. Tipo, ele é um filme bom. É realmente um filme que merece ter atenção. Só que não toda atenção que tem. Acho que eles podiam dividir um pouquinho isso pra outros filmes. Concordo com a Yasmin. Gente, não é que ela tá falando que esse filme não tem aquela pegada japonesa. O filme tem mensagens, tem mitologias muito interessantes. Aqueles monstros, os bichos que aparecem. Só que eu entendo o que ela tá falando. É um filme muito frenético. É como se você estivesse vendo Missão Impossível. E os outros filmes são o filme mais calmo. Então é isso que eu tô falando. Porque esse filme vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. A gente gosta. A gente gosta. Fato. Mas, literalmente, o estúdio Ghibli tem uma pegada mais lenta, mais calma. E esse filme, eu acho que eles fizeram também apostando um pouquinho no pessoal do Ocidente. Até porque esse filme também ganhou o Oscar. Foi o primeiro filme do estúdio Ghibli a ganhar o Oscar, né? É claro, como a gente falou, gente, o filme é bom. O filme é bom. Só que eu acho que o pessoal realmente coloca uma bola lá em cima pra esse filme. Como a Yasmin falou, esquecem das outras produções que são bem melhores. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo quais são os filmes que vocês acham superestimados do estúdio Ghibli. E que poderiam dividir a atenção, como você falou, com outros filmes. Além disso, curte o vídeo se você gostou. E se inscreve no canal porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês.